Esse garoto é neto do Leonel. Se eles encontrarem o menino primeiro, você já sabe, né? Mais um herdeiro pra gente se preocupar. Essa criança deve estar morta. Bom dia, Gilda. Aqui está o seu dejejum. Eu espero que você tenha dinheiro pra arcar com todo esse luxo. O hotel está operando no Vermelho há mais de seis meses. Tudo que a gente puder descobrir sobre o passado dela vai te ajudar no seu processo, Maria. Seu eu profundo não é nunca profanado. Só mesmo o todo nega do amor apostolado. E seus apóstolos dizem que vivem em pecado. Justiça dá prazo de um dia para que Prefeitura reajuste a passagem de ônibus em Belo Horizonte. Com a decisão, o tarifa pode subir para R$ 6,90. Mesmo com protestos, deputados aprovam em primeiro turno projetos de lei da reforma administrativa e de reajustes dos salários do primeiro escalão do governo. Polícia investiga a morte de uma recém-nascida em BH. Médicos chamaram os policiais ao desconfiar que ela foi vítima de maus tratos. O Estado admite não ter pessoal para atender lei que determina funcionamento 24 horas de delegacias da mulher. Situação preocupa quem trabalha com esse tipo de atendimento. Nós não temos pessoal hoje para ficar nas delegacias que temos, quiçá abrir novas delegacias. Veja também, aumenta para 24 o número de mortes causadas pela dengue em Minas. Crescimento de casos da doença tem sobrecarregado as unidades de saúde. E quem precisa de atendimento reclama da demora. Tem pessoas ali que estão ali desde 8 horas da manhã e não é atendido. Agora, onde é que nós vamos parar com isso? Entendeu? É revoltante. Hoje é terça-feira, dia 4 de abril. O MG2 começa agora. Olá, boa noite. Tchau.